Olá, estudantes do sexto ano do ensino fundamental, sejam bem-vindos a mais uma aula de geografia. Eu sou a professora Luiz Coutinho, estarei com vocês estudantes no nosso chat para pegar as interações de vocês. E quem vai ministrar a nossa aula de hoje é o professor Antônio Russo. Tudo bem, professor Antônio? Tudo bem, bom dia Luiz e bom dia aos alunos do sexto ano, bom dia aos professores e a todos que irão participar dessa aula aqui do sexto ano, né? E a professora vai passar aí todos os itens que nós vamos ter nessa aula, né professora? Exatamente, é uma aula sobre bacias e redes hidrográficas brasileiras. E vai aparecer na tela para vocês agora também os objetivos e habilidade da nossa aula de hoje. O que a gente vai trabalhar hoje, pessoal? Trabalharemos a habilidade de identificar os componentes da morfologia das bacias e das redes hidrográficas e analisar as relações com a cobertura vegetal, a topografia e a ocupação do solo urbano e rural, habilidade essa do currículo paulista. A unidade temática é conexões e escalas e o objeto do conhecimento é relações entre os componentes físicos naturais. Para a gente começar a nossa aula, nós vamos acompanhar aí um vídeo sobre bacias hidrográficas do Brasil e eu peço aos estudantes do sexto ano que prestem bastante atenção, tentem pegar o máximo de informações do nosso vídeo. Quem quiser fazer anotações no caderno, fiquem à vontade porque na volta do vídeo a gente já tem uma atividade para vocês no chat. Vamos conferir o nosso vídeo? A água como elemento essencial à vida deve estar disponível em quantidade e qualidade compatíveis com os usos e as atividades econômicas da população para garantir o desenvolvimento sustentável. Por isso, cuidar das nossas bacias hidrográficas é fundamental para nossa sobrevivência e nosso conforto porque é ela que guarda a água doce que usamos. Esse é o assunto do Saiba Mais de hoje. Estamos no estúdio com o Renato Ferreira, diretor do Departamento de Recursos Hídricos e de Revitalização de Bacias Hidrográficas da Secretaria Nacional de Segurança Hídrica do Ministério do Desenvolvimento Regional. Obrigada por ter vindo. Obrigado, senhora. Renato, primeiramente, vamos entender quanto de água a gente tem no nosso planeta. Estima-se em torno de 1,4 bilhões de quilômetros cúbicos de água, mas sendo que desses em torno de 97,5% estão nos mares. Água salgada, né? Água salgada. Então, nós temos em torno de 2,5% de águas doces no planeta. Mas dessas também, parte estão nas geleiras, parte são águas subterrâneas. Então, é um volume realmente disponível de água muito pequeno, em torno de 1% que nós temos. E desse 1%, assim como de toda essa água, quanto que está no nosso país? O Brasil é um dos países com maior volume de água, né? Em torno de 12% da água doce do planeta está no Brasil. Enquanto em algumas regiões a gente tem abundância, em outras a gente tem escassez. Por isso, a distribuição de água no Brasil é desproporcional. Vamos ver aqui no mapa como que está essa proporção, né? Aquela região que tem menos gente, tem mais água e que tem mais gente, tem menos água, né? Explica para a gente. Exatamente. Isso se deu em função da ocupação mesmo do território brasileiro. Então, nós temos esse desafio grande na região nordeste, especialmente. Você vê que nós temos em torno de 3% do volume de água. O sudeste que não fica atrás, porque proporcionalmente também é onde está a maior concentração populacional do Brasil. Nós temos o Rio Paraíba do Sul, que é um rio, na verdade, frágil para a quantidade de população. Mais de 12 milhões de pessoas do Rio de Janeiro dependem do Rio Paraíba do Sul, né? E nós temos todo o nosso desafio das atividades econômicas hoje no centro-oeste, né? Que detém em torno de 16%, mas é onde nós temos um uso agrícola muito intensivo. Como você colocou aqui, né? O crescimento populacional, bem como atividades econômicas, influenciam nessa desproporção. Mas existem outros fatores também? Exato. Onde nós temos o maior número da população e um volume menor de recursos hídricos, aumenta os desafios para a gestão. É como se você tivesse um copo, né? Se você tem um copo cheio, um copo pela metade ou 30% de um copo e uma família grande e uma família pequena. Então, você tem que distribuir de acordo com a população. Então, por isso que a lei das águas, que é de 1997, ela é uma lei muito atual. Ela tem 22 anos, mas ela tem como seu objetivo principal. Primeiro, fazer uma gestão da água de forma que se tenha água para atual e futuras gerações e para os usos múltiplos. E entre os usos múltiplos, o abastecimento humano, o consumo humano é a prioridade. Então, sempre que vai se fazer uma gestão de um rio, das águas superficiais ou subterrâneas, tem que se olhar primeiro os mananciais de abastecimento públicos. Todos nós estamos acostumados a consumir água e a falar de sua importância no nosso dia a dia. Mas já parou para pensar nos diferentes usos que ela pode ter? Confira no vídeo produzido pela ANA, Agência Nacional de Águas. Imagine um produtor que precisa tirar a água de algum rio para irrigar sua plantação. Todo o uso de recursos hídricos feito acima do ponto do rio onde esse irrigante faz sua captação, ou seja, em direção à nascente, é chamado de uso amontante. E os que estão abaixo desse produtor, em direção à fós, são chamados usos ajusante. Ao longo do rio, agricultores ajusante e amontante de determinado trecho precisam captar água para irrigação, assim como os pecuaristas para a criação de animais e as cidades para o abastecimento público, entre outros usos chamados consultivos, quando a água é retirada para ser consumida. Mas existem também os usos não consultivos. A água utilizada para navegação, para pesca, para mover turbinas de hidrelétricas e gerar energia ou para lazer e turismo permanece no... Voltamos, espero que vocês tenham prestado bastante atenção no vídeo, porque agora é a hora da nossa interação pelo chat. Dá uma olhadinha nas perguntas que vão aparecer aí na tela. Vocês vão responder duas perguntas, pessoal. A primeira é, qual a região do Brasil tem a maior disponibilidade de água doce? E a segunda questão é, qual região do Brasil tem a menor disponibilidade de água doce? Quantos minutos, professor Antônio? Um minuto. Beleza, então em um minuto a gente volta. Leia do Brasil Transcrição e Legendas Pedro Negri Muito bem estudantes, agradeço as interações de vocês e também dos professores que estão prestigiando a nossa aula de hoje. Aqui para apresentar para o professor Antônio, eu vou pegar como exemplo as respostas de alguns alunos, visto que muitos de vocês responderam corretamente. A Lorena, a Laura, o Murilo e a Bianca apontaram que a resposta da questão 1, qual é a região que tem a maior disponibilidade de água é a região norte e a região que tem a menor disponibilidade de água é a região nordeste. É isso mesmo, não é professor Antônio? Exatamente, Luiz. E aí deu para perceber que os alunos prestaram bastante atenção. 68% da disponibilidade de água doce está na região norte aqui no Brasil e somente 3% está na região nordeste, o que é um problema, porque a região nordeste é a segunda mais populosa região do Brasil. Lembra que no vídeo foi feito um comentário sobre a lei das águas do Brasil. Então nós vamos ter aí um vídeo falando sobre isso, né professora? Exatamente, para a gente aprofundar um pouquinho mais assistiremos a um vídeo da Agência Nacional de Águas que vai falar justamente sobre a lei das águas no Brasil. Vamos lá? A lei das águas do Brasil O Brasil é um país gigante. É o quinto maior do mundo em área territorial, com uma enorme biodiversidade distribuída em variados ecossistemas. E um litoral de mais de 7.300 quilômetros de extensão. O país conta ainda com imensas reservas de água doce, disponível nas várias bacias hidrográficas que incluem o maior rio do planeta em volume d'água e imensos aquíferos subterrâneos. E toda essa água serve de muitas maneiras diferentes a uma população de mais de 200 milhões de pessoas. Mas enquanto em algumas regiões ela é abundante, outras convivem com sua escassez. O crescimento da população, principalmente nas grandes cidades, e a degradação decorrente das atividades industriais, agropecuárias, de mineração e de ocupação urbana, ameaçam cada vez mais a qualidade das nossas águas. A água é essencial para nossa saúde, economia e qualidade de vida. É uma de nossas maiores riquezas e necessidades. Por isso, foi criada a Lei das Águas do Brasil, para garantir o direito de todos os brasileiros ao acesso à água. E ela se baseia em seis princípios fundamentais. Primeiro, a água é um bem de domínio público. Segundo, é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico. Terceiro, em situações de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos é o consumo humano e a dessedentação de animais. Quarto, a gestão dos recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso múltiplo das águas. Quinto, a bacia hidrográfica é a unidade territorial para a implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e para a atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. E sexto, a gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada e contar com a participação do poder público, dos usuários e das comunidades. A Lei das Águas lançou o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, com matriz para o planejamento e gestão das nossas águas. O SINGRE é composto em nível federal pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos, pelo Ministério do Meio Ambiente e pela ANA, Agência Nacional de Águas. No estadual, os Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos, as Secretarias de Meio Ambiente e órgãos gestores estaduais. E no contexto das bacias hidrográficas, os Comitês de Bacias, as Agências de Águas e Secretarias. Essa matriz reflete a principal missão da Lei das Águas. Criar bases para uma forma de gestão descentralizada, democrática e participativa de nossos corpos d'água, em que as decisões sejam tomadas onde os problemas acontecem, beneficiando o maior número possível de pessoas. Acesse www.ana.gov.br para saber mais sobre a Lei das Águas do nosso país e conheça a agência que cuida das águas do Brasil. Bom, então vocês viram aí que nós temos a Lei 9.433, de 1997, que dividiu em seis partes as obrigações do tratamento dessa água. A importância, né? Apesar de o Brasil ter 12% de disponibilidade de água doce do planeta, nós temos que tratar bem, porque se poluir, não tem como usar, né, professora? Exatamente, né, e também tem que promover a distribuição da água pelas regiões e também de acordo com as necessidades, né? Exatamente. Então nós temos aí também, além da Lei 9.433, de 1997, nós temos uma resolução, nós vamos aí acompanhar na tela a leitura, que é a resolução número 32, de 15 de outubro de 2003, considerando a importância de se estabelecer uma base organizacional que contemple bacias hidrográficas como unidade do gerenciamento de recursos hídricos para a implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Considerando a necessidade de se implantar base de dados referenciada por bacia em âmbito nacional, visando a integração das informações e recursos hídricos e considerando a resolução CNRH, número 30, de 11 de dezembro de 2002, que define metodologia de codificação e procedimentos de subdivisões em agrupamentos de bacias e regiões hidrográficas no âmbito nacional resolve. Artigo 1º. Fica instituída a divisão hidrográfica nacional em regiões hidrográficas nos termos dos anexos 1 e 2 desta resolução com a finalidade de orientar fundamental e implementar o Plano Nacional de Recursos Hídricos. Então é importante retratar essa questão das leis, a questão da resolução, que retrata bem. Nós tínhamos sete bacias hidrográficas, agora ela foi dividida para 12 bacias hidrográficas. Então para ver a imensidão que o Brasil tem de quantidade de água doce, então tem que ter uma legislação para se apoiar, porque a agricultura utiliza em abundância, as residências utilizam, nós utilizamos no nosso dia a dia, as indústrias utilizam, então tem essa necessidade. Como ele citou a questão aí da divisão de região hidrográfica, vamos ver o que é uma região hidrográfica. A região hidrográfica é o espaço territorial brasileiro, compreendido por uma bacia, grupo de bacias ou subbacias hidrográficas, contínguas, com características naturais, sociais, econômicas, homogêneas ou similares, com vistas a orientar o planejamento e gerenciamento dos recursos hídricos. E aí com essa divisão de região hidrográfica, se torna-se mais fácil de você estar controlando e gerenciando as bacias hidrográficas. E falando nessa divisão hidrográfica, vocês vão acompanhar no próximo mapa como está dividida aí a divisão hidrográfica nacional. Nós observamos no norte, como foi citado no vídeo, a maior bacia do Brasil e do mundo, que é a bacia hidrográfica aí do Amazônia. Então a região norte, principalmente por causa do rio Amazonas e dos seus afluentes. Mas observamos outras bacias importantes, como por exemplo a bacia da Prata, que fica na região sul, que é a quarta maior do mundo. Na região nordeste a gente também observa várias bacias, mesmo com aquela projeção de 3% das águas aqui no Brasil, nós temos várias bacias aí, dando ênfase aí para a bacia hidrográfica do São Francisco, principalmente por causa do rio São Francisco, que ele acaba levando água aí para milhões de pessoas na região nordeste. A nossa aqui é a bacia hidrográfica atlântica do sudeste, que tem aí uma característica em principal, que é trazer água para a população do estado de São Paulo. Então aí a gente observou aí as bacias hidrográficas, vendo as 12 bacias que nós temos, são bacias de uma grande quantidade de água, e como foi lembrado, o Brasil é um dos países que tem a maior quantidade, uma das maiores quantidades de águas aí doce do mundo, então isso aí tem que ser bastante preservado. No próximo slide nós vamos ver aí as águas subterrâneas. Então também, além das bacias hidrográficas, nós temos águas bastante em quantidade também na parte subterrânea. Como é um país tropical, tem chuvas principalmente constantes na região equatorial e nas regiões tropicais, principalmente no verão, as águas acabam indo para os lençóis freáticos e formando abaixo os aquíferos aí. Nós temos o principal deles, que é o aquífero Guarani, que está na região sul, sudeste e centro-oeste, como vocês veem na imagem, em azul claro. É o maior sistema aquífero do mundo. Mas também temos outros aquíferos aí em abundância, como na região norte, que nós temos o aquífero que está abaixo aí da região da floresta amazônica. Tem que lembrar que também tem uma característica principal essa região aí. Então nós estamos observando diversos aquíferos, são 19 aquíferos aí que nós temos no Brasil. Então temos aí 12 bacias hidrográficas e temos aí 19, não, desculpa, 22, 22 águas subterrâneas aí, que são os aquíferos, que também são considerados aí como tipo de bacias hidrográficas no interior do nosso país. Tudo bem? Agora nós vamos assistir um vídeo, né, professora? Exatamente, professor Antônio citou aí o sistema aquífero do Guarani e a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre esse sistema e na volta temos interação mais uma vez. Então prestem bastante atenção no nosso vídeo, tá? Já já a gente volta. O sistema aquífero Guarani é uma das maiores reservas subterrâneas de água doce do mundo e ocupa territórios do Brasil, Uruguai, Argentina e Paraguai. Seu tamanho passa de 1 milhão de quilômetros quadrados e 70% de sua extensão está distribuída pelos subsolos do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás. O volume total estimado do Guarani é de 33.051 quilômetros cúbicos, o que corresponde a 33 trilhões de litros de água. Com a reserva explotável do aquífero, seria possível abastecer a população brasileira por cerca de 4 mil anos. Mas por que é importante conhecer as características do sistema aquífero Guarani? O aquífero Guarani é uma reserva estratégica para a região do Mercosul. Por isso, o projeto Guarani concluiu que áreas de afloramento precisavam de estudos mais detalhados. Entre as ações recomendadas pelo projeto está o Estudo de Vulnerabilidade Natural à Contaminação e Estratégias de Proteção das Áreas de Afloramento, elaborado pela ANA. Esse estudo avaliou as sensibilidades do aquífero a partir da análise de suas características físicas. As áreas de afloramento constituem-se principalmente nos locais de recarga. Já as áreas de descargas do aquífero contribuem com a água para as nascentes e rios da região. O estudo sugeriu a delimitação de nove áreas de proteção de aquífero e um corredor ecológico para a proteção da quantidade e qualidade dessas águas. A maior parte das amostras de águas subterrâneas atende aos limites de potabilidade estabelecidos na legislação. Porém, em algumas amostras, há coliformes fecais, o que mostra a necessidade de mais cuidado na construção de poços tubulares, que devem ser feitos por empresas credenciadas, atendendo às normas técnicas e sanitárias. Estudar aquíferos é parte das ações da Agenda da Agência Nacional de Águas para a Gestão Integrada de Recursos Hídricos Superficiais e Subterrâneos. Ao estudar os aquíferos, a ANA fornece subsílios que ajudam as unidades da Federação a cuidar dessas valiosas reservas, já que no Brasil cabe aos estados fazer a gestão e autorizar o uso das águas subterrâneas. As águas que infiltram no solo são as mesmas que voltam à superfície, abastecendo rios e afluentes. Por isso, só a gestão integrada das águas superficiais e subterrâneas pode garantir a gestão eficiente dos recursos hídricos. Para saber mais sobre o sistema aquífero Guarani, acesse o site da ANA, ana.gov.br. Legal o vídeo, né pessoal? Espero que vocês tenham prestado bastante atenção, feito anotações ou mesmo tirado o print da tela, porque agora temos a atividade que vocês vão responder no nosso chat. Dá uma olhadinha nas perguntas. Então a primeira questão é, quais países têm em seu território o aquífero Guarani? Quais países? Já na 2 é City 3 Estados Brasileiros, em que o aquífero Guarani está localizado. Um minutinho, professor Antônio? Dá um minuto e meio, né, porque são duas, né? Então vamos lá, um minuto e meio. Já já a gente volta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Voltamos. Essas perguntas aí exigiram de vocês bastante atenção. A gente achou bastante respostas corretas aqui, mas nem todas estão completas, ou seja, apontando todos os países ou todos os estados. Não tem problema, tá? Então a gente vai colocar aqui para o professor Antônio algumas das respostas de vocês. O Guilherme, ele respondeu para a pergunta 1 Brasil e para a pergunta 2 São Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso. O Ryan respondeu Argentina e Paraguai para 1, na 2 Goiás, São Paulo e Santa Catarina. Já o Caio para a questão 1 respondeu Brasil, Uruguai, Paraguai e Argentina. Para a questão 2 respondeu São Paulo, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. E aí, professor Antônio? Perfeito, não é raro, né? Alguns colocaram 1, 2 estados, mas todos acertaram. Vamos acompanhar aí na tela quais são as respostas corretas. Então nós temos lá a primeira. Quais países têm seu território aqui? Ferguarani, Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. E CIT pelo menos 3 estados, né? Nós vamos colocar todos aí, né? No sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e o Paraná, que são todos do sul. São Paulo e Minas na região sudeste. Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. E Goiás na região centro-oeste. Então, vejam que o aquífero aí tem uma extensão aí muito grande. Então ele tem que ser bastante preservado aí. Se ficar preservado, nós temos água aí garantida para a população por 4 mil anos, né professora? Exatamente, mas é muito importante a gente também fazer a nossa parte, que é não poluir, né? Porque tem que preservar esse recurso que é valiosíssimo, tanto para a vida humana, mas também, como nós vimos em outro vídeo, tem um valor econômico ali atribuído. Isso tudo pode impactar no futuro se a gente não cuidar hoje. Falando, né, em vídeos, a gente está falando bastante da Agência Nacional de Águas, né? A gente vai assistir mais um vídeo desta agência, dessa vez falando da segurança nas barragens do Brasil. Vamos lá? A segurança de barragens no Brasil. Algumas invenções mudaram a história da humanidade. O domínio do fogo, a invenção da roda e a construção de barragens para armazenar água e garantir os seus usos. Desde a antiguidade, dispor de água doce de boa qualidade é uma condição básica para o desenvolvimento da sociedade. Ao aprender a construir barragens com seus reservatórios, a humanidade encontrou uma forma de melhorar sua relação com a água. Isso possibilitou uma melhor qualidade de vida e condições para o crescimento das cidades e aprimorou o desenvolvimento de atividades essenciais, como a agricultura e a pecuária. Com o tempo, outros usos, como o abastecimento urbano industrial, a contenção de resíduos industriais e de rejeitos de mineração, a geração hidrelétrica e o controle de enchentes e secas incentivaram a construção de muitas barragens. Por conter grande volume de água, as barragens acumulam uma enorme quantidade de energia que canalizamos para mover mecanismos que vão de rodas d'água e moinhos a turbinas de usinas hidrelétricas. Aliás, a maior parte da energia elétrica produzida no Brasil hoje é proveniente de usinas hidrelétricas, alimentadas por grandes reservatórios de água. As barragens podem ser de vários tipos e tamanhos, desde pequenas represas para uso localizado, para abastecimento rural e recreação, até algumas das maiores e mais impressionantes estruturas construídas pelo homem. Muitas delas aqui no Brasil, como as represas de Itaipu, Tucuruí e Sobradinho, entre muitas outras. Construídas com vários materiais e técnicas diferentes, podem ser feitas de terra, de rocha, de concreto e combinações desses materiais. Elas estão em toda parte e são muito importantes porque trazem benefícios para todos, como guardar água para os períodos de seca e controlar as cheias dos rios nos períodos de chuvas. Mas essas obras também podem envolver grandes impactos e riscos. Ao ser construída, uma barragem sempre representa uma interferência ambiental e social. Grandes áreas são alagadas, impactando a flora e obrigando a migrações de fauna. Muitas vezes, cidades e comunidades inteiras têm que ser relocadas. Além disso, a ruptura de uma barragem pode liberar em segundos uma enorme massa de água, causando grandes prejuízos materiais e humanos. O estudo dos acidentes que já aconteceram pelo mundo comprovou que a maior parte aconteceu por falhas humanas. Na verdade, as barragens são seguras, desde que sejam bem planejadas, construídas, mantidas e utilizadas. É essencial regular e fiscalizar essas construções. Ações preventivas de acidentes devem ser realizadas pelos empreendedores, como monitoramento e registro de dados, elaboração de planos de ações de emergência, inspeções e revisões periódicas da segurança, além de solicitar à sua entidade fiscalizadora a outorga ou autorização para o barramento planejado, em projeto, construção ou já existente. É por isso que o Brasil possui uma política nacional de segurança de barragens. As atribuições dessa política são distribuídas entre várias entidades, como órgãos estaduais de recursos hídricos e meio ambiente, a Agência Nacional de Energia Elétrica, o Departamento Nacional de Produção Mineral, o IBAMA e a Agência Nacional de Águas. A ANA tem um papel central nesse quadro, promovendo a articulação entre estes órgãos e coordenando o Sistema Nacional de Informações sobre Segurança de Barragens. Outro importante avanço foi a determinação de que a responsabilidade legal pela segurança das barragens cabe aos empreendedores públicos e privados que constroem e exploram cada uma. A ANA deve fiscalizar as condições de segurança das barragens sob sua jurisdição. Acesse www.ana.gov.br para saber mais sobre a Política Nacional de Segurança de Barragens e conheça a agência que cuida das águas do Brasil. Então, vimos nesse vídeo aí a importância de você ter uma política nacional, desses represamentos de água, porque ela é importante, ela afeta a população, afeta o meio ambiente, a fauna e a flora, porque são milhões de quilômetros quadrados aí que você tem que inundar para transformar em bacias hidrelétricas, em regiões de água para fornecer para a população, principalmente em áreas que têm carência com menos água doce. Que é a questão aí da região nordeste, que aí você tem que construir barragens de água, açudes e outras coisas mais. Agora vamos falar um pouco sobre a agricultura. Nessa próxima tela nós vamos ver aí as áreas irrigadas por município. A gente observa que a região centro-oeste é a maior região aí de irrigação. Nós temos as outras regiões, mas está bem concentrada aí na região centro-oeste, porque é o celeiro do Brasil. Nós temos áreas irrigadas por município e temos aí a tipologia de áreas que são produzidas. Então, por exemplo, 29% de produção que nós temos de outras culturas e sistemas da agricultura, junto com a cana-de-açúcar, que ainda representa aí uma boa parte da economia brasileira na questão agrícola, 22% na questão do arroz inundado e 20%, nós estamos falando aí de outros tipos de agricultura. Então nós temos características de concentração, o arroz, a fruticultura principalmente e a cana-de-açúcar, como uma utilização bem ampla da questão da irrigação de água. Quando a gente fala em irrigação é porque a gente traz água de outras regiões, locais que não têm água e acaba trazendo de rios, de açudes e de canais que são feitos artificialmente para trazer água para a agricultura. No outro mapa, nós vamos aí observar a tipologia predominante. Então nós temos aí o arroz inundado, principalmente na região sul do Brasil. Nós temos aí a cana-de-açúcar, que envolve principalmente a região sudeste e a região nordeste. Nós temos aí pivôs centrais, que são outros tipos de agricultura. Então, basicamente, o que a gente observa é, logicamente, uma distribuição boa entre a região sul, nordeste e centro-oeste, mas com uma concentração maior no centro-oeste dessas características aí de irrigação e de produção agrícola no Brasil que tem a necessidade da água, né, professora? Exatamente. Para a gente ter uma noção maior, né, do que essa questão da irrigação na agricultura, a gente vai ver mais um vídeo da Agência Nacional de Águas, a Ana, falando sobre o uso da água na agricultura irrigada. Vamos lá? O maior uso da água no Brasil e no mundo é feito pela agricultura irrigada. A irrigação gera riqueza para o país, ajuda a produzir alimentos para a população e está presente nas atividades do nosso cotidiano. Para entender a dimensão desse consumo e a sua importância, foi criado o Atlas Irrigação. O Atlas Irrigação é um estudo da Agência Nacional de Águas, que consolida resultados próprios e de várias parcerias e apresenta informações inéditas sobre a agricultura irrigada no Brasil. São anos de estudos para ajudar a gestão de recursos hídricos em tomadas de decisão e análise dos possíveis cenários de uso da água. Isso para garantir o consumo responsável e garantir os usos múltiplos. O Atlas Irrigação subdivide a agricultura irrigada em quatro grandes grupos de culturas e sistemas de irrigação. Arroz inundado, cana-de-açúcar, demais culturas em pivôs centrais e demais culturas e sistemas. Para cada divisão, foi usada uma estratégia de análise diferente. A evolução desse processo foi analisada de perto. Dos anos 70 até agora, muitos avanços foram feitos, como a intensificação da agricultura irrigada no semiárido e a expansão para o centro-oeste. O Brasil está entre os dez países com a maior área equipada para irrigação do mundo e ainda tem um grande potencial de expansão. E, além disso, foram feitas estimativas do uso da água em 2030, considerando as projeções de área irrigada por tipologia de irrigação. Além do uso anual das águas, o estudo estimou as demandas mensais para mostrar a variação do uso em todo o Brasil. O conhecimento do Atlas Irrigação é fundamental para a gestão de recursos hídricos e o setor agrícola brasileiro, contribuindo para o aprimoramento do uso da água, o desenvolvimento do país e um futuro melhor. Então, vimos aí a importância da irrigação que nós temos aqui no Brasil, porque a agricultura utiliza mais de 60% da disponibilidade de água que nós temos no nosso país. Então, é importante, é importante para nós, porque ele trata aí da nossa alimentação principalmente. Vamos olhar no próximo mapa aí a densidade demográfica e a população total nas regiões hidrográficas. Então, nós estamos vendo as regiões hidrográficas junto com a densidade no Brasil. Então, a gente vai observar a bacia hidrográfica número 1, que é a bacia amazônica maior do Brasil e do planeta. Nós temos uma densidade baixa de população, por exemplo, no estado do Amazonas é menos de um habitante por quilômetro quadrado, mas como tem aí, envolve região centro-oeste e outras partes da região norte, nós temos em torno de 2,7 a 12,6 habitantes por quilômetro quadrado. Então, vocês veem que tem uma bolinha pequena azul, então uma quantidade de água, a gente viu lá uma quantidade enorme nessa bacia, por uma boa, por uma pouca quantidade de população. Já na região sudeste, nós temos lá o 10, que seria a bacia do Paraná, com uma quantidade de população acima de 30 milhões de habitantes. Então, a densidade demográfica é acima de 41 habitantes por quilômetro quadrado e utiliza aí uma maior projeção de água. Então, a quantidade de volume de água por habitante é menor do que na região norte. Na região nordeste, nós também temos uma densidade demográfica muito alta, com uma quantidade menor de água, como a gente viu no primeiro vídeo, 3% da disponibilidade de água está nessa região. Então, a gente observa que existem dois problemas no Brasil, a distribuição da população e a distribuição de água doce no Brasil. Vamos para o próximo mapa, ele também mostra a questão da densidade populacional e a gente observa as partes mais escuras, está na região litorânea do Brasil, pegando lá desde o norte, do nordeste, até a região sul. Então, precisava de mais, de uma maior quantidade de água nessa região, o que acontece mais é na região norte. E o outro mapa que a gente está vendo aí é os biomas. Então, nós temos o maior bioma também do planeta, que é o bioma da Amazonas, junto com a Bacia Hidrográfica Brasileira. Então, temos aí o mapa, a distribuição dos biomas, a importância da vegetação com a questão da água. Tudo bem, pessoal? Aí vocês aí, estudem um pouquinho mais, printem a tela, Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. Está aí o link para vocês entrarem, é muito interessante. Dá para ensinar, aprender bastante aí. Tudo bem, pessoal? Eu agradeço aí a participação de vocês, agradeço a professora Luize, né, professora? Eu que agradeço, professor Antônio, e também aos estudantes e professores que prestigiaram a nossa aula de hoje, as participações do chat muito bem feitas ali pelos alunos. Não esqueçam de avaliar a nossa aula através do link ou do QR Code que aparece aí para vocês na tela, para a gente saber se vocês gostaram da nossa aula, dando sugestões, apontamentos, tá? A gente vai adorar saber. Muito obrigada e até a próxima aula. Tchau, tchau. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.